Eu era, sim, dono dos meus sentimentos Sentir amor por alguém nem pensar Eu sempre quis ser o dono dos meus sonhos Mas me perdi quando vi seu olhar Ontem à tarde nem vi quando a noite chegou E a saudade também me abraçou Nem percebi sua foto nas mãos Apertando o meu coração É o seu amor me deixando assim Feito adolescente Um apaixonado coração carente Mesmo acordado sonho com você Sei que é amor esse meu desejo Que não vai embora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer Ontem à tarde nem vi quando a noite chegou E a saudade também me abraçou Nem percebi sua foto nas mãos Apertando o meu coração É o seu amor me deixando assim Feito adolescente Um apaixonado coração carente Mesmo acordado sonho com você Mesmo acordado sonho com você Sei que é amor esse meu desejo Que não vai embora Que não vai embora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer É o seu amor me deixando assim Feito adolescente Um apaixonado coração carente Mesmo acordado sonho com você Sei que é amor esse meu desejo Eu vejo que não vai embora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer Eu era assim Dono dos meus sentimentos Tchau Aventura E aventura Aventura Não vai embora Dämping em